Eu sou a menina sonhada Gostado sobe e desce, vem toda malhada Estilo paniquete, sobe e desce, bumbo lento Rebolando no talento, mostra habilidade Bate palma e vai descer Profissional na dança, delícia do amor D.P. com bubo grande, joga a raba do terror Profissional na dança, delícia do amor Vem, vem, vem E pá, 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 pum, pá, pá, pum, pá, pá E baixa palma com bubo e pá, 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 pum, pá, pá, pum, pá Vai, vai, e pá, 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 pum, pá, pá, pum, pá, pá E baixa palma com bubo e pá, 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 pum Ai, 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 ai E baixa palma com bubo Vai, vai, joga no suí Estourou mais um, hein Marcelo do Paredão Meu parceiro é Manu e Ribeiro, tamo junto aí Vou perto dos pontos do vale Tem que respeitar essa empresa Bora, René, pão, 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 pão Vem, vem Essa menina assanhada Mochado sobe e desce Vem toda malhada Estilo paniquete Sobe e desce Bumbulento rebolando Nodaleta Mancha habilidade Bate palma e vai descendo Profissional na dança, delícia do amor Ai, ai, ai E joga a raba do terror Profissional na dança, delícia do amor Vem com o bobo grande Vai E bate palma com o bumbum E bate palma com o bumbum E bate palma com o bumbum Ha, 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 ha Bebezinho que é novo Essa é a tua É o suído gordão, é suído gordão Vem com o Gabi Vem com o Gabi Ha, 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 ha Se eu dissesse que está tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca do sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou ter menos de um mês Na fronha ainda tem um cheiro de shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô na minha cheirosa Quem jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô na minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mudão pode acabar agora Se eu dissesse que está tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca do sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou ter menos de um mês Na fronha ainda tem um cheiro de shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô na minha cheirosa Quem jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô na minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mudão pode acabar agora E chorou Joga no swing, vai, vai, vai Os leis cê tem de milagres, estourou de vez Meu passando, mestre, desce comendo, tamo junto, hein Marcelo do paredão, vai, vai, sai mão É swing Tem um amigo gag, nós saímos na noitada Baixo capital, vamos curtir balada Chegando na balada, as novinha desanimada E o gaguinho disse assim, tenta ter coisa errada Tem um amigo gag, nós saímos na noitada Baixo capital, vamos curtir balada Chegando na balada, as novinha desanimada E o gaguinho disse assim, tenta ter coisa errada Espera aí que eu resolvo bem fácil Bota o piseiro aí Bota o piseiro aí Bota o piseiro aí Bota o piseiro que o gaguinho quer curtir Bota o piseiro aí Bota o piseiro aí Bota o piseiro aí Bota o piseiro que o gaguinho quer curtir Vai, 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 vai Parei do Vitor Teles, tamo junto hein Barucas Medes, e chorou Meu parceiro Pedro Oliveira Nara Sampaio, um beijo hein Simon Joga no swing Vem, vem, vem Tem um amigo o gaguinho, nós saímos na noitada Baixo capital, vamos curtir balada Chegando na balada, jovem ando desanimado E o gaguinho disse assim, tem 30 coisa errada Tem um amigo gaguinho, nós saímos na noitada Vamos curtir balada, chegando na balada Jove ando desanimado E o gaguinho disse assim, tem 30 coisa errada Espera aí que eu resolvo bem fácil Bota o piseiro aí E ba, 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 bota o piseiro aí E ba, 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 bota o piseiro aí E ba, 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 bota o piseiro aí Bota o piseiro que o gaguinho quer curtir E ba, 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 ba Ai, ai, bota o piseiro aí E ba, 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 bota o piseiro aí Bota o piseiro que o gaguinho quer curtir É o suído gordão, suído gordão Vem pra farra Ué, ZC, D, D, Milagre Meu parceiro Cosmo Santos e Choró Bartolona, Gordino Padarino, padarino, padarino Joga mais uma Essa aqui é estouro, hein Wesley, ZC, D, Milagre Vai, joga no suído, vai Simon Vem, vem Tava no piseiro e encontrei uma novinha Ela tava dançando e ficando suadinha Levei ela pro quarto, olha o que aconteceu Tu vai sentar agora ou vai dizer que nunca deu? Mas eu sou filho em amor Você pensa que eu já dei Te falei, não acredito Juro que eu nunca aceitei Vai, vai Bota, tiripu, encaixa mais na selva, juca Bota, tiripu, encaixa mais na selva, juca Bota, tiripu, encaixa mais na selva, juca Hoje eu só quero a vida Bota, tiripu, encaixa mais na selva, juca 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 Vai, Marcelo do Paredão Gordinha da padaria Ai, vem, vem, vem Tava no piseiro e encontrei uma novinha Ela tava dançando e ficando suadinha Levei ela pro carro, olha o que aconteceu Tu vai sentar Eu tava no piseiro e encontrei uma novinha Ela tava dançando e ficando suadinha Levei ela pro carro, olha o que aconteceu Tu vai sentar agora, vai dizer que nunca deu Vai Mas eu tô no piseiro, amor Você pensa que eu já disse Eu sei que já O que falei não acredito Acreditei, vamos Digo que eu nunca disse Você já sentou sim Vai Bota, tira e empurra, encaixa, mas até machucar Bota, tira e empurra, encaixa, mas até machucar Bota, tira e empurra, encaixa, mas até machucar Bora, para aí, não, Vitor Telli Estamos juntos, hein Bora, chão do paredão Paredão, calcinha Bota, tira e empurra, encaixa, mas até machucar Bota, tira e empurra, encaixa, mas até machucar Joga na pressão, vai Bota, tira e empurra, encaixa, mas até machucar Bota, tira e empurra, encaixa, mas até machucar Devagarinho você vai saindo do meu coração Daqui pra lá, ainda vou chorar mais um montão Se a saudade sarasse, seria mais fácil pra te esquecer Não estaria com o coração rachado, lembrando de você A culpa é do amor, a culpa é do amor Ela já me esqueceu, mas o amor aqui continuou A culpa é do amor, a culpa é do amor Não tem mais você e eu, mas o amor aqui continuou Vai É o swing, é o swing Devagarinho você vai saindo do meu coração Daqui pra lá, ainda vou chorar mais um montão Se a saudade sarasse, seria mais fácil pra te esquecer Eu não estaria com o coração rachado, lembrando de você E a culpa é do amor, a culpa é do amor Não tem mais você e eu, mas o amor aqui continuou E a culpa é do amor, a culpa é do amor Não tem mais você e eu, mas o amor aqui continuou A culpa é do amor, a culpa é do amor E a culpa é do amor, a culpa é do amor Não tem mais você e eu, mas o amor aqui continuou Música Meu parceiro gordinho da padaria, René do Pão, René da Rosete, ha ha ha, joga na pressão, vai, vai, o Wesley, CD, Demi, lá E assim ó Que saiu de casa, pai não deixou não, finge ir na padaria, compra aquele velho pão, veja que sabedoria, as meninas são demais, finge ir na padaria, joga Foi na padaria, acho que tropeçou e foi parar, para, 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 para Foi na padaria, acho que tropeçou e foi parar, para, 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 why, sai O pai não deixou não, finge ir na padaria Compre aquele velho pão, veja que sabedoria As meninas tão demais, finge ir na padaria Quis sair de casa, o pai não deixou não, finge ir na padaria Compre aquele velho pão, veja que sabedoria As meninas tão demais, finge ir Joga na pressão Foi na padaria, acho que tropeçou e foi parar na putaria Foi na padaria, acho que tropeçou e foi parar Foi na padaria, acho que tropeçou e foi parar, 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 parar Foi na padaria, acho que tropeçou e foi parar na putaria Vai, vai Meu parceiro Danilo Adesivos, hein O morado em Juazeiro do Norte Bora, turma do Copinho, tamo junto, hein Bora, seu Vicente Estourou Fácil, som Adesivos Você é mais um do Cop, hein Mais uma música autoral Leslie, CD de Milagre Bora, Rafa, CDs Tamo junto, hein Vai Bora na era, Sampaio Arthur Luna Estourou mais um, hein Eu não me vejo sem você aqui Perto de mim Sem teu carinho, sem teu amor Eu nem consigo nem dormir A gente tudo enfrentou Pra chegar até aqui Mas não deu Não deu O tempo vai passando E nós mudando a aproveitar Erro foi meu Eu tenho que aceitar Vou fazer de tudo Pra trazer você pra mim Passe o tempo que for Eu sei que vou conseguir Eu sei Eu sei Que é nessa canção Que eu venho te provar Que do meu lado também é o teu lugar O que passou, passou Passado deixa pra lá Bola pra frente Vamos ver Começar Vai, vai Bora, Rafa, posições É fiel, assentamento de porta É qualidade, é qualidade, viu Bora, Carlinhos da Pharma Grande, seu toca Tempo vai passando E nós pudendo aproveitar Erro foi meu Eu tenho que aceitar Vou fazer de tudo Pra trazer você pra mim Passe o tempo que for Eu sei Que vou conseguir Eu sei E eu sei É nessa canção Que eu venho te provar Que do meu lado também é o teu lugar O que passou, passou Passado deixa pra lá Bola pra frente Vamos ver Começar Chorou mais um, hein Mais um do Gab Bora Matheus e Chica Parra Ué Se lê CD de milagre Chorou mais um Vai, 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 vai Ha, 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 ha Sucesso faz do A.S., hein Bora madrigado Fui no supermercado Fui no supermercado Comprar pique e feijão Chegando lá Perguntei onde é a mulher dos piquetão Fui no supermercado Comprar pique e feijão Chegando lá Perguntei onde é a mulher dos piquetão Mulher tá lá em cima e os piqui Piquita no chão Chorou mais um, vai Piquita no chão Ai, ai, ai Vai Piquita no chão 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 Joga no suí Sai bom Bora para a pareidão Fintur Teles Somos junto, hein Bora Lucas Mendes Estorou Bora meu paiano Arthur Nunes, Torobara gordinha da padaria Fui no supermercado, compri piqui e feijão Chegando lá, perguntei onde é a mulher dos piquitão Fui no supermercado, compri piqui e feijão Chegando lá, perguntei onde é a mulher dos piquitão A mulher tá lá em cima e os piqui Piquita no chão, piquita no chão, piquita no chão Ei, ei, ei Piquita no chão, piquita no chão, piquita no chão Vai, piquinho tá no chão, piquinho tá no chão, piquinho Tu, 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 ai Piquinho tá no chão, piquinho tá no chão, piquinho tá no chão, piquinho tá no chão Joga no swing, vai Sucesso, fardo A.S. Bora, Bruno, para, não for zero, tamo junto, hein, estourou Bora, parte do JF, é swing, bora os maçons Joga no swing, vai, vai O S.V.C.D.R. é milagre Mais uma nossa, hein, mais uma do Gabi Joga no swing, sai, mó Vem, vem, vem Vou comprar um fusca pra montar meu paredão As menina vai gostar, vamos botar pressão Aluguei uma casa, convidei as novinhas Se prepara aí meninas que hoje vai ter festinha Vou comprar um fusca pra montar meu paredão As menina vai gostar, vamos botar pressão Aluguei uma casa, convidei as novinhas Se prepara aí meninas que hoje vai ter festinha Desce, 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 desce e vai descendo até o chão Ai, em cima do meu paredão Desce, 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 desce Tá feita a putaria O fusca é desmantelho, vou mamãe ser um dia Mais uma nossa, mais uma nossa Vai, bora PC do grau, tamo junto Vem com o Gabi Paredão, Vitor Teles, uma tese assim ó Vou comprar um fusca pra montar meu paredão As menina vai gostar, vamos botar pressão Aluguei uma casa, convidei as novinhas Se prepara aí meninas que hoje vai ter festinha Vou comprar um fusca pra montar meu paredão As menina vai gostar, vamos botar pressão Aluguei uma casa, convidei as novinhas Se prepara aí meninas que hoje vai ter festinha Desce, 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 desce Vamos botar pressão Desce, 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 desce Tá feita a putaria, o fusca é desmantelho, vou mamãe ser um dia Bora Rafa, C.T.s, vamos botar pressão Desce, 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 desce Tá feita a putaria, o fusca é desmantelho, vou mamãe ser um dia Bora Rafa, C.T.s, vamos junto hein Bora Paredinho, os primos do sítio Macaúba Vai, vai, vai Vem o parceiro na santa mídia e choram hein Bora, Yamasson Yamasson é o nome do garotão hein É qualidade Xandão do paredão Vai Vai Marcelo do paredão, bora Xandão do paredão Vem, vem, vem Vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, eu vou botar passarinho pra voar Vem com Gabi Farra, vem novinha, vem mexer Balanço o envolvente, eu quero ver você mexer Vem com Gabi Farra, vem novinha, vem mexer Balanço envolvente, eu quero ver você medir Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, joga no swing Vem, vem, vem Meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, chama no swing Vai, vai, vai Bora rar os celulares, tamo junto, hein Geórdima de marcas, paredão calcinha, bora paredão do amor Bora equipe, o Sinão Beb, Jamanta, meu parceiro China, viu? Vem, vem, vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vem com a Gabi Farra, vem novinha, vem mexer Balança o envolvente, eu quero ver você tremer Vem com a Gabi Farra, vem novinha, vem mexer Balança o envolvente, joga no swing Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu bazarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Pra voar, pra voar Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu bazarinho pra voar Vou botar meu passarinho pra voar Vai, vai, bora Pedro Oliveira, tamo junto, hein Tamo junto Bora o Vantelis Rosmo Santos, chorou Lucas e Gigi, Lucas e Gigi É mais o do bonde, hein? Eu passei a gente cantando, tamo junto Joga no suílio Eu tô, eu tô, tô louco no piseiro As novinha tão chegando e vai começar o desmantelo Eu tô, eu tô, eu tô preparado Novinha, tu vem quicando, descendo e jogando o rabo Eu tô, eu tô, eu tô louco no piseiro As novinha vem chegando e vai começar o desmantelo Eu tô, eu tô, eu tô preparado Novinha, tu vem quicando, descendo e jogando o rabo O Wesley CD de Milagres É mais um do bonde É estoura é sucesso é sucesso Eu tô, eu tô, eu tô louco no piseiro As novinha vem chegando e vem começar o desmonteiro Eu tô, eu tô, eu tô preparado Novinha, tu vem quicando, descendo e jogando o rabo Eu tô, eu tô, tô louco no piseiro As novinha tão chegando e vai começar o desmonteiro Eu tô, eu tô, eu tô preparado Novinha, tu vem quicando, descendo e jogando o rabo Joga o rabo, joga o rabo Joga o rabo, joga o rabo Novinha, tu joga o rabo e vem com o rabo Joga o rabo e vem com o rabo Vai, swinga, vai Joga o rabo, joga o rabo Novinha, tu joga o rabo, joga o rabo Joga o rabo, joga o rabo Vem jogando o rabo, vai, joga o rabo, nove anos, joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo Vai, vai, vai Em nome de Mercedes e Comendas, Marcelo do Paredão, bora Xandão do Paredão Emanuel Ripeiro, tamo junto, Lutex.vale, tem que respeitar a empresa Ha, 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 bora Paredão de Torteles, Marcelo do Paredão, bora Anderson do Paredão Vai, 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 vai Sai, irmão Bora, Mercedes e Comendas, Geos, Multimardas É assim comigo, ó Eu cheguei no forró e a galera a voltar Tô com meu copo na mão e elas descem no suor A minha carteira tá cheia do meu salário Hoje eu tô bancando tudo que elas pediram parte Mas vai ganhar, vai ter que alisar o véio Vai ter que dançar forró, vai ter que beijar o véio Vamos embora pra gente namorar Se quiser beber cachaça, só fazer o que eu mandar Tu, 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 Cristi, tá cantando Eu pego a melodia No vale de favela O ritmo é assim A questão nunca ser de farmacêutica Olha o swing Me chama de safado, puto, cafajete A questão nunca ser de farmacêutica Bora, Danilo, adesivos Me chama de safado, puto, cafajete Me chama de safado, puto, cafajete A questão nunca ser de farmacêutica Me chama de safado, puto, cafajete Eu cheguei no forró e a galera à vontade Tô com meu copão na mão e elas descem no suave A minha carteira tá cheia do meu salário Hoje eu tô bancando tudo que é lança, sujeira ou pá Mas pra ganhar vai ter que alisar o véio Vai ter que dançar forró, vai ter que beijar o véio Vamos embora pra gente namorar Se quiser beber cachaça, só fazer o que eu mandar Tu, 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 Cristi, tá cantando Eu pego a melodia No vale de favela O ritmo é assim A questão nunca ser de farmacêutica Me chama de safado, puto, cafajete A questão nunca ser de farmacêutica Me chama de safado, puto, cafajete A questão nunca ser de farmacêutica Me chama de safado, puto, cafajete A questão nunca ser de farmacêutica Me chama de safado, puto, cafajete É o sonho do cordão, sonho do cordão Vem com o Gabi, vem com o Gabi Sai, mano Bora com os buçantes, tamo junto, hein Gol péssico, outro vale Tem que ficar em presente Meu parceiro Márcio Ramiro Vai, vai, vai Apaixonando Vem Vem Agora é diferente Você não Me quer mais Nada que eu diga Vai te fazer Voltar atrás Errado sou eu O parceiro foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida Meu Deus Quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Oh Me dá só mais um beijo Oh Bora parede O Vitor Teles, Lucas Mendes, tamo junto, hein Simon Bora Emanuel Ribeiro, tamo junto, hein O betts, quanto vale Tem que respeitar essa empresa Vem, vem Agora é diferente Você não me quer mais, nada que eu diga vai te fazer voltar atrás O errado sou eu, o vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Quero ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo Vé sinésio com medo, safado E chorou de vez